A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Ruperval. Estou aqui para ler a Palavra de Deus para todos vocês. Amados irmãos, vou ler hoje a bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Ouça bem o que Deus tem a dizer para mim e para você. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás, gritarei violência e não me salvarás? Amados irmãos, será que o nosso clamor está sendo um clamor verdadeiro? Meus irmãos, podem ter certeza. Se você não clamar de verdade, o seu clamor não passa nem da cobertura de onde você estiver. Agora, o clamor verdadeiro, ele chega até Deus. Que nem o profeta Abacuque diz. Até quando, Senhor, o clamar, o Senhor não vai me ouvir? Será que está sendo verdadeiro? Ele se clamou. É para você raciocinar, pensar um pouco assim, no que Deus tem a falar para nós. Eu peço que todos vocês parem o momento de valer a Palavra de Deus. A paz do Senhor para todos. Fiquem com Deus.